Alô pessoal, aqui é novamente do Glam. Estou aqui com o Rádio Poc, tá? É uma tecnologia dedicada ao zelo, mas vocês podem instalar outros aplicativos. É um Android, tá? E aceita chip de celular. E funciona também com Wi-Fi. Ele tem recursos também de Bluetooth, ok? Esse modelo aqui, da Binky, ele também aqui, conexão USB-C, tá? E aqui tem um botão de PTT. Esse botão aqui serve para ligar e desligar a tela. Aqui ele vai para as opções do rádio e esse botão fica livre para você programar, tá bom? Vamos desligar aqui, tá? Por que POC? O POC é para quando você tiver repetidoras conectadas ao zelo. Você quer escutar, mas na sua cidade não pega legal, tá? Não tem. E também você pode colocar aqui o Ecolink, que é conectado às suas repetidoras, tá? Se suas repetidoras da sua cidade também for conectada ao Ecolink. E aí o que acontece? Acontece que para onde você for, você sempre vai estar conectado à repetidora. Esse rádio aqui não tem VHF ou HF, tá? Mas outros POCs tem. Então, eu coloquei aqui o Droid Star, mas o Droid Star não é compatível, tá? Tem que descobrir uma solução. Aqui é o Settings, funciona igual o Android, não tem o que falar aqui, tá? É amigável. O Zelo. Aqui é o Total Control. Você baixa isso no computador e liga o cabo USB-C aqui de dados, tá? Aí ele vai automaticamente instalar aqui e você controla a tela. A tela vai aparecer no seu computador e aí você arrasta para a tela do seu computador e instala novos aplicativos. E aqui o Ecolink tem muitas repetidoras que são ligadas ao Ecolink, tá bom? A configuração que você tem que fazer, que eu recomendo, é aqui no Zelo, tá bom? Por quê? Porque esse rádio, ele tem um volume absurdamente alto, tá? Para escutar na esquina. Então, o que eu recomendo que você faça para ficar com qualidade? Você vem em Opções, tá? Aí você vem descendo aqui, Áudio. Aí aqui você desmarca o automático, desce aqui tudo para menos 20 dB. O seu, também desmarcado automático, você deixa em zero. Esse daqui de baixo, que é o de gravação, que você vai mandar. E o que você vai receber, você deixa menos 20 dB. Só que, você ainda vai ter que fazer aqui, tá? Quando você vem aqui para baixo, aí tem essa opção. Essa opção aqui, quem estiver falando, é a regulagem de quem estiver falando, menos 20. Ou, quando não houver ninguém falando, aqui do canal, tá? Que no caso aqui é uma repetidora, eu deixo também menos 20. Para esse POC, que é muito alto, tá? Eu venho regulando todo mundo para menos 20. E fica excelente, tá? É uma qualidade, assim, de áudio absurda. Já para você programar o Ecolink, você vai precisar de um botão de PTT. E aí, o que é que eu fiz? Aqui é um pouquinho mais chato, tá? Eu vou entrar aqui no Ecolink. Tá bom? E aqui, o que é que eu fiz? Você vem também em Opções, tá? Aqui em Settings. Aí, você vai procurar aqui, ó. Botão de PTT. Aí, eu deixei marcado aqui, ó. Primeiro, você vem aqui, ó. Em Keycode, tá? Quando você entrar, ele vai pedir para você escolher o botão. Nem o caso desse raio que tem sobrando, esse último aqui embaixo. Se for qualquer outro, vai dar problema. Se você escolher o P2, você não vai conseguir passar. Então, a solução é esse aqui, o último, tá? E aí, o que é que você faz? Depois que você escolher, você... Você marcou lá, né? Quando você marcar, o que é que vai acontecer? Se você tentar voltar, vai ficar o código desse botão. Você escolhe esse, entra, né? Tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Opções, tá? Settings. Aí, você vem em PTT, botão. Tá bom? Chegou aqui, você vai escolher o código. Então, entra, aperta esse botão e desliga. Tá? Depois, você entra aqui nessa opção de novo. Volta tudo e marca esse daqui. Use device PTT, botão, if any. Usar o botão do dispositivo, se houver, né? Então, pronto. Aí, vai ficar o PTT do Ecolink, esse último botão. Tá? Isso aqui foi a solução. Bom, basicamente, é isso que você precisa saber desse raio. A bateria, tá? Ela dura aqui. Acho que pelos meus testes, deve durar aqui de uso contínuo. Umas cinco horas, talvez. É ou mais, tá? Mas, assim, sem ficar falando, só ouvindo. Aí, vai mais um pouquinho, tá? Eu ainda não tive a oportunidade de passar o dia com ele, né? Eu já vi algo na internet que disse que é até oito. Tá bom? Oito horas. Mas, assim, basicamente, tudo semelhante ao celular, tá? Pra carregar, tiver próximo de zerado, né? Entre uma hora e meia, duas horas, tá bom? Você carrega essa bateria. Tá? É bem legal. E aqui, ó, só pra nível de curiosidade, como é aqui o menu. Tem aqui o telefone, network, é o rádio settings, né? É aqui, ó, ligar a música quando iniciar, né? Aquele ringtone. Aqui, a opção de internet, né? Vai ver aqui as disponíveis. O que mais? Bluetooth. Display, aqui você vê o nível, né? De força de luz, entre outras opções. E aqui, ó, quando você estiver carregando, é interessante. Eu ativei o modo desenvolvedor. Isso aqui não vem ativado, não, tá? Você vem aqui, ó, about radio, tá bom? Você clica aqui, o que acontece? Quando você estiver carregando, você dá uma olhadinha aqui, ó, nessa primeira opção. Que é o status da bateria, tá? Quando estiver já no final da carga, ele vai ficar verde, mas ainda não está 100%. Vai estar lá em 92, por aí. Aí você dá mais um tempo e fica acompanhando por aqui, tá? Outra coisa interessante. No caso do zelo, você pode sair, tá? Ele vai apagar, tudo normal. No Ecolink, a tela sempre vai ficar acesa, tá? Você não vai conseguir sair. Aí o que é que você faz? Você apaga a tela aqui, tá? Outra dica aí, uma coisa simples, mas que vai fazer toda a diferença aqui, pra que você não quebre a cabeça, né? Tá bom? Então, basicamente, é isso aqui. Isso aqui é um rádio, tá? Que vai pegar o seu Wi-Fi de casa, ou você vai compartilhar o Wi-Fi do seu telefone celular, ou você coloca um chip, e aí você vai estar conectado às repetidoras que estão no zelo, ou que estão no Ecolink. E você nunca mais, tá? Você vai ter problema de não acessar sua repetidora pra conversar, né? Ou ficar fazendo escuta. Além do mais que no Ecolink existe um mundo de canais, né? De outras repetidoras, de outros lugares, que você pode ir lá ficar na escuta ou falar. E no zelo, a mesma coisa, tá? Existem infinidades de canais, né? O que eu utilizo é da RBC, tá? Aí é só pra Rádio Amador, que pode falar lá, mas no zelo, em outros canais, né? Em outras salas, não há essa questão, tá bom? O Ecolink é só pra Rádio Amador. Você vai precisar dar licença pra conseguir acessar o Ecolink. Você vai ter que enviar, né? Sua relicença depois de aprovada, aí você pode utilizar o Ecolink. Bom, é isso. Isso daqui é um baita de um raio, tá bom? Que vai resolver seus problemas, tá? Com repetidoras. E é isso. Eu vou deixar mais aqui um bônus, tá? Sobre a configuração, tá? E um teste de áudio, tá joia? Então, é isso aí. Valeu! Conecte o Total Control E arraste o programa que você quer adicionar Pra tela que está espelhada no seu notebook E aí Papa Uniforme Sétimo Yank Delta Papa Ecoteste Papa Uniforme Sétimo Yank Delta Papa Ecoteste Ô, beleza! Tô trabalhando, né, rapaz? É a gente que agradece A sua presença aqui no Lariado Tá no Lariadozinho aqui Tá bom, doutor? Mas chegando muito bem Se você falasse que tava de iPhone Eu acreditava, viu? Chegando muito bem Com o Poxzinho aí E aí E aí